É muito organizado, por isso até que tem esse nome de crime organizado. Ele tem toda uma estrutura, como se fosse partido político, tudo. É assim que funciona? Sim, tudo. Tem o tesoureiro, tem o... Ô, Frank, vamos explicar então como que é um organograma, como funciona, quem tá acima, quem tá abaixo no PCC. Ou você quer fazer isso mais pra frente? O que você prefere? Eu creio que seria melhor agora, porque aí no decorrer as pessoas já vão entendendo melhor como que funciona. A sintonia final é os caras que mandam na organização, a sintonia final. Que seria lá o Marcola, o Julinho Carambola, o Barbará, o Chacal, o Forjado, o Tirissa, o Andinho, o Abel. Esses caras é a sintonia final, a alta cúpula do comando. Eles são os caras que determinam qual que vai ser a aliança, com quem vai fazer a aliança, com qual facção vai fazer a aliança, com qual partido político vai se aliar, com qual... Em geral, é tudo parte deles, dessas mentes. Abaixo deles vem a sintonia da rua, que seria a final da rua, porque esses estão da interna. Certo. Tem toda essa separação, a divisão da sintonia da interna e da externa. A interna é os caras que estão presos, aí tem a sintonia final que está na externa, que seria os irmãos que estão na rua, como o Forjado, o Cebola, e colocar três aí que é bem conhecido, o Forjado, o Cebola e o André do Rap. Então, esses caras é a sintonia final da rua. Eles respondem pelo que acontece na rua, seguindo a ordem dos caras que estão dentro dos presídios aí, que é esses mais famosão, o Marcola. Depois desses caras, vem o resumo. O que é o resumo? O resumo é os irmãos que pegam o ok, o sim ou o não, da sintonia. Porque um disciplina, um PCC de quebrada, que nem eu era, eu era um PCC de quebrada. Que é lá, os ali, os primeiros, você é batizado, você vai fechar na disciplina, a disciplina ali você vai fechar na geral, na geral você vai fechar na regional, na regional na sintonia. E aí vai subindo, dentro da facção, como se fosse uma empresa. O funcionário, o encarregado, o gerente, o subgerente, sim, para a pessoa entender melhor. Então, aí vem o resumo. O resumo tem essa ligação direta com a final, porque não é qualquer um que pode ligar para a final, entendeu? Então, tem o resumo, o apoio do resumo, depois do apoio do resumo, tem a antiga geral do Inter, que é dividido por regional, tipo de DDD, em São Paulo, 011. Aí tem a 012, lá de São José dos Campos, 013, da Baixada Santista, 014, de Bauru, 015, Sorocaba, e assim vai. Aí tem a geral do Inter, que é os irmãos que é responsável pela geral daquela regional ali, da 15, da 14 e do DDD. E depois da regional ali, que é a geral do Inter, vem os irmãos da geral, geral de cidade. Cada cidade tem sua geral. Aí, depois da geral, vem a disciplina. Depois da disciplina, seria o cargo mais baixo, seria a FM, que é os integrantes, que é responsável pelas bocas de fumo do comando. Então, é tudo uma engrenagem. E tudo que se acontece dentro do comando é passado pela sintonia final, quando vai cobrar alguém. Vai, um exemplo. Vou dar um exemplo usando você, Léo. Tá. O Vilela roubou a moto... Não, 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 não. Melhor não. Vamos usar o exemplo com o Léo. O Léo. O Léo que tá aqui. O Léo, vai. O Léo. Pode me citar. O Léo... O Léo roubou a moto do Vilela, nós moramos tudo na comunidade. Pô, mas me colocou no negócio. O Léo roubou a moto do... Do Kratos. Do Kratos, tá. Roubou a moto, ainda vai cobrar o Léo, vai bater no Léo. Pra bater no Léo, tem que ter o ok dos irmãos. Mas por quê? Ele, pra roubar a moto, ele precisa de autorização? É isso? Na quebrada não se pode roubar, nem contra o Léo. Na quebrada que eu falo é dentro da comunidade. Ele quebrou essa regra, então, tá. Ele quebrou essa regra, ele vai ser cobrado. Aí ele vai apanhar, né? Geralmente, no roubo de quebrada, apanha de pau, né? Apanha de pau. Pra valer. Apanha de pau ali, hã? Pra valer, pra machucar mesmo. É, pra valer, mas só quer do pescoço pra baixo. Do pescoço pra baixo. Geralmente, é nas juntas que eles falam. Os irmãos falam só nas juntas. Mas o cara pode se defender? Aqui, aqui, aqui. Sei. Onde dói? É, e não pode se defender. Se você tentar reagir ali, aí... Toma mais. Não, ele faz um pedido de vida. Aí você vai pra ter um pedido. Caramba. E, tipo, pra você entender. Por isso que eu acredito que o meu conteúdo no YouTube é muito importante, com as minhas denúncias, porque eu denuncio esses caras. E esses caras, geralmente, não aparecem na televisão. Porque é o disciplina que tá dentro da quebrada oprimindo o trabalhador. Ele que fala pro trabalhador que um cara de 30 anos pode ficar com a filha dele de 15 anos, e se o pai vai tirar a satisfação, ainda vai pra umas ideias. E tem isso mesmo? Tem. Tem tudo isso dentro do comando. Eu trouxe uma denúncia de um irmão que pediu um beijo pra uma mulher no baile, a mulher não quis dar, ele levou ela pra um tabuleiro. Levou pra um tabuleiro, a polícia invadiu, levou pra delegacia, descobriram que ela falou o vulgo do cara, só falou o apelido do cara. Sim. A moça foi morta. O que é tabuleiro? Tabuleiro é o tribunal do crime. Chama tabuleiro. O tribunal do crime funciona como? Tem o acusado de ter cometido algum erro, o acusador que tá acusando ele de cometer esse erro, aí tem a disciplina, que seria os juízes. Os cara ali que vai... Os promotores, no caso, que vão fazer as apurações e tal, e vai se apegar naquela coisa pra fazer aquela acusação. E o juiz é a sintonia que vai dar o ok se pode ou não pode e o que deve e o que não deve fazer com aquela pessoa naquele caso, entendeu? O PCS é uma facção muito estrutural, mas muito mesmo, assim, que demoraria... Mas no caso do Léo, ele roubou a moto. Além de ele apanhar e tomar o corretivo, ele tem que devolver a moto? Os caras devolvem? Tem que devolver a moto. Dentro da comunidade, né? Entendi. Mas depende. Se o Léo for primo de um integrante do PCC, não dá nada pro Léo, porque ele depende, entendeu? Então, é tipo assim, aquela coisa que só funciona com quem não tem conhecimento, com o trabalhador. É só o trabalhador que é oprimido. O PCC, ele mascara que ele é uma facção que tá em pró à comunidade, né? Que ele sempre... Se você for debater com o cara do PCC, se você vê debates de pessoas que são simpatizando o PCC, inclusive esses cantores de rap aí, eles vão sempre falar, ah, o índice de mortalidade no estado de São Paulo diminuiu por causa do PCC. É, eu já ouvi esse argumento, eu já ouvi. Sim, pode ser que... Ó, é real. Não tem como eu falar que não, que não diminuiu o índice de homicídios no estado de São Paulo por causa do PCC. Mas tem que se entender também. Por quê, né? O PCC, ele tirou de você o direito de você tirar uma vida e passou pra ele. Um exemplo, você não pode tirar a vida de ninguém sem falar comigo. Eu que determino se aquela pessoa deve ou não morrer. Entendeu? O PCC, ele tomou a rédea das comunidades, das favelas do estado de São Paulo, de uma forma que você não pode fazer nada. O cara vai lá... Que nem eu te falei desse exemplo aí. O cara vai sair com a sua filha de 15 anos, ele tem 30 anos, você vai lá cobrar o cara lá pra tirar uma satisfação, você é capaz de apanhar. Entende? E a polícia? A polícia não entra nesses lugares ou tem que ter autorização? Entra, entra. A polícia entra. Em alguns lugares entra, mas só que tem um porém. A polícia, ela é... Eu sou um bastante defensor hoje em dia da polícia nesse ponto, porque eu entendo. Eu tenho a visão de como um criminoso, sabe, Vilela? Tipo, até é importante você trazer o aqui pra poder mostrar pras pessoas que é um outro mundo. É um mundo totalmente diferente do seu. Totalmente. Tudo que você acredita na sua vida e que é certo, pro crime é errado. Entende? Pro crime é errado. Então, o PCC, ele sempre tá usando a população contra a polícia e trazendo a mensagem de que o PCC é o braço que alcança onde o Estado deixou de dar atenção. Então, o PCC, ele dá uma cesta básica, ele faz uma festa no dia das crianças, ele faz uma festa ali, festa junina, faz doação de remédio. O PCC tá sempre fazendo isso, entendeu? Pra trazer a falsa imagem de que ele é bom. E com isso, colocando a população contra a polícia. A polícia, né? Muitos policiais me seguem, mandam mensagem pra mim no Zap, falando, pô, aquela denúncia que você fez, inclusive hoje foi presa uma integrante do PCC e traficante na cidade de São Carlos, a Cris. Através de denúncia que eu fiz, a Força Tática foi lá e prendeu ela. Mas o polícia, ele não tem autonomia, não sei por parte de quem que é que segura eles, pra poder fazer alguma coisa. E o polícia não tá todo o tempo na quebrada. Então, quando a polícia vem, os ladrões ficam na deles. A polícia vai embora, todo mundo que foi conversar com o polícia lá, vai com as ideias. O que você falou, polícia lá, dona Maria, o exemplo? A polícia tava na sua cara assim, olha aí, a senhora deu água pro polícia, tá pegando aí, dona Maria. Ok, a gente tá fazendo alguma coisa que tá te intimidando, que a senhora não tá gostando, mas já com aquele tom já intimidador, a mulher já fica com água. Não, nada, meu filho, ele só perguntou isso aqui. Então, a polícia não tem como controlar isso. Não tem como controlar a ação da disciplina. Porque todo bairro, Vilano, todo bairro periférico do estado de São Paulo tem um disciplina. Um disciplina é um integrante do PCC batizado que responde por tudo que acontece naquele bairro. Tudo. Uma briga de marido e mulher. O marido e a mulher, se eu não tá pra lá, vai lá o disciplina resolver. O disciplina vai falar o quê? Aí, irmão, se bateu na sua mulher? Não, bati e tal, e aí, mulher? Por que ele te bateu? Ah, bateu por causa disso, disso, disso e qual que é? Você vai querer o quê? Levar ele com as ideias? Vai querer uma cobrança pra ele? Não, não quero não. Eu amo ele e meu marido. Então, mano, mais uma vez vocês brigarem, vai apanhar os dois. Cara, é ausência total do estado e o crime tomando conta e decidindo. Você falou de batismo. Como funciona o batismo no PCC? O batismo, o padrinho tem que te conhecer, dois padrinhos, no estado de São Paulo, porque em outros estados é diferente, eu vou chegar nesse ponto. No estado de São Paulo, dois padrinhos, um referência e um padrinho. O padrinho referência tem que conhecer o Léo no mínimo quatro anos. Tá. No mínimo quatro anos. Aí conhece ele no mínimo quatro anos, vai ser a referência dele. O outro padrinho pode ter acabado de conhecer, não dá nada. Aí vai falar, aí Léo, quer entrar pro comando e pá, moleque? Porque nós estamos vendo que você é um cara bom, um cara que tem inteligência, tem uma visão, sabe trocar uma ideia, sabe se tem o certo e o errado, e aí? Não quer você com nós aí, mano. Vamos batizar aí. Aí o Léo fala, não, não quero, não quero. Beleza, não quer. Não quer, não quer. O cara vai falar pra ele, pensa melhor aí, Léo. Vai analisar se tá com nós aí, pô, tal. Aí o Léo já vai ficar como? Aí os caras vão falar pro Léo, mas aí, mano, você tá ligado? Se você se batizar, você vai ser espelho da quebrada. Né, mano? Você vai ser um revolucionário. E o que nós fazemos é a revolução, nós é revolucionário. Você vai lutar contra o sistema, entendeu? Dentro da quebrada você vai ser um espelho. A ideia que vem de essa, de ser um revolucionário. Estamos lutando contra as coisas erradas que existem no sistema. Lutando contra o sistema, mas na verdade foi implantado um novo sistema deles mesmo. Pior até do que o sistema que eles dizem lutar contra. Tchau. 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 Tchau.